A carga saiu de Matão, interior de São Paulo e seria entregue nas cidades de Jataí, Mineiros. No dia 4 de março, os ladrões roubaram o caminhão. Essas máquinas agrícolas foram deixadas pelos bandidos em um galpão, localizado aqui em Tumbiara. A polícia civil foi até o local, abordou o gerente da loja que não soube dar explicações sobre a origem dessas máquinas, que foram avaliadas em 90 mil reais. O homem de 25 anos foi preso e vai responder por receptação qualificada. E verificando esse local, eles encontraram esses implementos agrícolas novos que estavam depositados no local. O gerente desse estabelecimento não soube explicar a procedência desses objetos, desses equipamentos, e muito menos tinha qualquer documento que amparasse a situação de eles estarem depositados ali. A polícia acredita que trata-se de uma associação criminosa, e muitas pessoas estão envolvidas neste tipo de crime. Existe uma associação criminosa atuando na BR-452 e outras rodovias que cortam a nossa cidade, que tem roubado implementos agrícolas. Esse não é o primeiro caso. As máquinas agrícolas que não tinham seguro foram recuperadas pela polícia e estão à disposição das vítimas. As máquinas agrícolas.